O senhor se põe até que o senhor nos atendou, não? Boa noite, seu presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistente aqui presente. Eu quero iniciar minha fala, são poucas palavras, mas eu quero dançar as palavras ao vereador que é uma coisa que precisa ser resolvida. Eu também já fui vítima disso aí, vender os animais. Eu cheguei a cheio, vim buscar e achei de péssimo estado, com sede. E dado o senhor falou que encontrou-nos com água, eu não tinha nem sede, não tinha água, nem comida. Vim aqui, tirei o imposto da prefeitura, levei e foi um acontecimento que eu não tenho animais no corredor. Agora é uma coisa que necessita de vender, que seja a presença dos animais, que é necessário. Porque é semana, porque não pode ficar uns animais na estrada, que pode causar acidentes. Nós já temos visto isso várias vezes, acontecido alguns acidentes. Então tem que ser preso mesmo. Agora, as pessoas que são responsáveis, que tratam os animais melhor, que não deixam passar fome, que isso aí não pode acontecer, esse tipo de coisa hoje. E também, essa semana mesmo, eu vi lá na minha região, lá em Nova Cura, no meu distrito. Tem gente lá que não tem mais dono de jumento, jumento alivendo as estradas. Tem que ser aprendido mesmo, porque já não aparece mais dono. E também, eu vi, eu vi, eu vi, eu presenciei uma cena, que eu pudei a mão na cabeça e pedi a Deus, e logo me desce nada, perto da fazenda do meu pai, no corredor de putanguinho. Eu vi um jovem, com oito crianças na garupa, ultrapassou entre dois animais, dois sumentos, que eu não sei como foi, que foi Deus que me ajudou, porque era na velocidade que ele vinha. E se aqueles seres tiverem, qualquer pouquinho, ele atropelava o animal daquele, com certeza que não sobrava nada. Então, é importante, e prende os animais mesmo, que faça, que corra, fantástica, como o colega Hugo falou, não pode deixar de mais estrada, já está voltando de novo, tinha parada, agora está começando a voltar de novo, qualquer um de nós, acho que já viu, esse ali perto, mas saí de Nova Cruz, até animais saltando os corredores, o povo está fazendo isso de jeito nenhum? Colega, me concede? Conceio, sim. Nesse caso específico seu, quem tinha que ser punido era o prefeito, porque é um absurdo, quem tinha que ser punido era o prefeito, quem tinha que pagar a indenização era o prefeito, é um absurdo. Você chega, prende o seu animal, tudo bem, isso está errado, mas você vai lá, o animal está com uma ostraca, é vítima de uma ostraca, e aí, se as pessoas começassem a denunciar também, as coisas talvez se equiparassem, porque é uma coisa que um erro justifica o outro, como já aconteceu aqui, realmente, em Outroja, inclusive o colega Hugo aqui já bateu muito nisso aqui, o colega Zé Filho também, nessa questão dos maus-datos animais ali, porque é inaceitável, o mundo que nós vemos hoje, a consciência ecológica, a consciência ambiental, a gente sabe que os animais são importantes, a fauna, a flora, enfim, e a gente vê hoje, ainda no mundo de hoje, no século XXI, os animais sendo vítimas de maus-dratos, e isso é desumano. Obrigado, Alex. E eu tenho certeza que vai ser tomadas essas medidas, que está pressando, e é só resolver isso, não é coisa difícil, e precisa, uma das coisas que precisa mesmo ser resolvido, isso é o animais de estrada, de rua, que só causa danos, e aí a gente não pode deixar esses tipos de coisa não, porque eu tenho certeza que vai ser resolvido isso. Como eu não tenho mais nada... Nobre colega, o senhor me concede uma parte? Certo. Nesse momento, Nesse momento, eu gostaria aqui de endossar a fala do Nobre colega Alisson, o senhor foi muito feliz, Nobre colega, quando o senhor chamou a atenção da concentração dos Guaradouros de Macajuba, é notório, é visível o que acontece, eu creio que só vai se parar com esse tipo de atitudes mal tomadas por alguns Guaradouros, não só a questão do lixo, como eu estava conversando aqui com o presidente dessa casa, um pouco antes da aula da sua fala, a questão já se encontra na praça do Macajú, de Nova Cruz, perdão, como é que vai ser, Nova Cruz, destruída, onde se comece a tomar atitude, onde a prefeitura possa tomar uma medida cabida de fiscalizar e punir as pessoas que estão usando de má fé o patrimônio público, que nós sabemos que se fazer qualquer tipo de ato com o patrimônio público é crime, essa questão do lixo, só a questão verbalmente, só a orientação verbalmente, quando se começar a se tomar atitude para que venha, punir essas pessoas de uma outra maneira, nunca vai ser parada o ato das pessoas a caçar uma passada por do lixo, porque querendo ou não, vai gastar, vai desgastar a gestão, vai se ficar com a cidade feia, maltratada, pedida, não adianta a prefeitura querer fazer, manter tudo no lixo, se o morador não faz a parte dela. Então, que isso venha se tomar. Outra questão também que eu gostaria aqui de falar, pegar sua fala, foi bem lembrada a questão do gerador, já foi se devolvido o dinheiro também para... não, perdão, deu o dinheiro não, mas já hoje foi um projeto, já passou por essa câmera, pegou o centro, já houve um projeto tramitando nessa casa, para a aquisição de gerador para o hospital do Magajuba, até hoje também já é questão de mais de um ano, até hoje não se não se comprou esse gerador, então que agora o prefeito que está aí à frente do município, venha, toma essas atitudes e essas medidas para mim. Muito obrigado, meu irmão. Em questão do lixo, o colega Aço também está sendo feliz na fala dele, porque isso aí acontece muito lá no meu distrito também. Eu já critiquei sobre a maneira de ser carregado o lixo mais consertado, não está mais acontecendo aqui, já está bem acontecendo, e tem falta de compreensão da população mesmo, então, para a gente não ter as coisas melhor, cada qual cidadão usar o consenso e contribuir, que tenho certeza que as coisas melhoram, fica tudo mais fácil para ser resolvido. Como eu não tenho nada a falar, uma boa noite a todos, muito obrigado.